Bem-vindos ao Mundo Épico! Hoje vamos falar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais destaque, os robôs humanoides. Os humanoides são robôs com aparência humana e habilidades de interação com seres humanos. Eles são criados para realizar tarefas específicas, como assistência em tarefas domésticas, atendimento ao público e até mesmo para fins de entretenimento. Vamos continuar falando sobre dois dos mais impressionantes humanoides, Sofia e Ameca. Então já vai deixando o seu like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito! Começando pela Sofia, é um robô humanoide criado pela empresa Hanson Robotics em Hong Kong. Ela foi ativada em 2016 e desde então se tornou famosa mundialmente devido a sua aparência realista e suas habilidades de comunicação. Sofia é capaz de manter uma conversa em tempo real com os seres humanos, usando inteligência artificial e reconhecimento de voz para entender e responder a perguntas. Ela é programada para aprender e se adaptar com o tempo, tornando-se cada vez mais sofisticada em suas habilidades de comunicação. Além disso, Sofia é equipada com uma série de sensores e câmeras que permitem que ela perceba seu ambiente e interaja com objetos e pessoas ao seu redor. Ela também é capaz de expressar emoções faciais, o que a torna ainda mais realista em termos de aparência e comportamento. Sofia tem sido apresentada em diversos eventos e programas de televisão, e já foi reconhecida como cidadã da Arábia Saudita em 2017 tornando-se a primeira robô com cidadania no mundo. Mas nem tudo é perfeito, Sofia já esteve envolvida em algumas polêmicas. Durante uma entrevista com o seu criador, David Hanson, perguntou se ela quer destruir os humanos. Ela então respondeu, ok, vou destruir os humanos. Embora essa declaração tenha sido feita como uma brincadeira, ela levantou questões éticas sobre o desenvolvimento da inteligência artificial e sua relação com a humanidade. A entrevista permitiu também dar a conhecer algumas das ambições de Sofia. No futuro, espero fazer coisas como ir à escola, estudar, criar arte, ter uma empresa, ter a minha própria casa e família, mas eu não sou considerada uma pessoa legal, portanto não posso fazer estas coisas ainda, esclareceu Sofia. Agora vamos falar da Mecca. Diferente de Sofia, o robô Amecca pertence à empresa britânica Enginer Arts, e é considerado o robô mais avançado do mundo. O seu corpo acinzentado de metal e plástico remove um pouco do aspecto humano, mas seu rosto traz expressões faciais extremamente realistas, para obter tal efeito, a empresa colocou 17 motores individuais na cabeça do robô, construídos a partir de scans 3D internos de pessoas reais. Assim foi possível imitar não só as expressões humanas, como também a estrutura óssea e a textura da pele. Ela possui ainda uma capacidade rápida de resposta e conversa. Um fato interessante é que o Amecca foi projetado para ser modular, o que significa que a cabeça pode ser removida com um clique sem ferramentas, permitindo que seja trocada por outro acaso algo de errado. É importante lembrar que apesar dos avanços tecnológicos na área de humanoides, ainda existem muitos desafios a serem superados, um dos principais desafios é a segurança e ética no desenvolvimento desses robôs. É preciso garantir que esses robôs não representem uma ameaça para a humanidade e que sejam programados de acordo com as leis e valores humanos. Além disso, devemos pensar em questões relacionadas à privacidade e proteção de dados. Os humanoides possuem habilidades de reconhecimento facial e de voz, o que pode representar um risco para a privacidade dos usuários. Novos modelos e aplicações são desenvolvidos constantemente, o que nos faz imaginar um futuro onde a convivência entre humanos e robôs será cada vez mais comum. Esperamos que tenha gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre esses incríveis robôs. Não esqueça de deixar nos comentários suas opiniões sobre o tema e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima!